Os Kaiquim Top Esquecer Mas ele insiste e quer de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quero te ver Eu fico vagando nas ruas tentando encontrar Uma outra paixão que saiba me amar Não encontrei Sou eu que fico vagando tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escondo nas noites Choro com a lua Sou eu que fico vagando na sua procura Meu coração é vagabundo E não te esqueceram, não, não Agora quem vai sofrer Sou eu, sou eu Agora quem vai sofrer Ai, 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 sou eu Eu fico vagando nas ruas tentando encontrar Uma outra paixão que saiba me amar Não encontrei Sou eu que fico vagando tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 é meu Sou eu que me escondo nas noites E choro com a lua Sou eu que fico vagando na sua procura Meu coração é vagabundo E não te esqueceram, não, não Agora quem vai sofrer Agora quem vai sofrer Sou eu, sou eu E agora quem vai sofrer Ai, 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 sou eu Os Caimira Peito machucado Ponto machucado Mas eu acho bom Tenho no peito Tenho no peito uma paixão que dói Paixão Choro e choro Choro e choro Choro por viver Dois, 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 dois Querida, pensando na vida, dormo na calçada Sereno cai, subo seu rosto moreno Cai, cai, sereno da madrugada Sereno cai, subo seu rosto moreno Cai, cai, sereno da madrugada Doi, doi, coração chorado Doi, doi, tobe, coração Doi, doi, peito machucado Tanto manchonado, mas eu acho bom Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala o que esqueci, não é bem assim Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueceu Não é bem assim Não é bem assim Não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de você Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Rosca e vira top Louca história de amor Somos nós Eu morro de saudades Mesmo correndo o perigo É gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Em sua vida Longe dos olhos tão perto do coração Quanto maior a distância maior a emoção Desejos e juras secretas Desejos e juras secretas E essa paixão escondida Sua vida Em minha vida A paixão proibida É delícia É loucura Não tem certo Ou errado Inocente O culpado Esse amor Não tem cura A paixão proibida Quando acende uma chama É inverno É verão É na cama É no chão Que a gente se ama Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo o perigo É gostoso demais As nossas vidas marcadas Por essa paixão proibida A minha vida Em sua vida Hoje dos olhos tão perto Do coração Do coração Quanto maior a distância maior a emoção Desejos e juras secretas E essa paixão E essa paixão escondida E essa paixão escondida Sua vida Em minha vida A paixão proibida É delírio É loucura Não tem certo Ou errado Inocente Ocupado Esse amor Somos nós Somos nós Somos nós Por isso Por isso Eles choram Enfim Que choram querendo te ver Estou buscando uma saída Para te esquecer Hoje não volto pra casa, tô dormindo na lua Amigo, ela decidiu que não vai mais voltar Por isso eu me encontro aqui Nessa mesa de bar É difícil suportar a dor da saudade quando a gente ama Eu não consigo viver sem ter você pra mim Hoje vou me embriagar Tenho motivos pra beber bastante Está fazendo muito tempo que ela foi embora Se eu ficar embriagado E não puder sair daqui Por favor ligar pra ela Diz que ela é culpada Se eu me encontro aqui Amigo, ela decidiu que não vai mais voltar Por isso eu me encontro aqui Nessa mesa de bar É difícil suportar a dor da saudade quando a gente ama Eu não consigo viver sem ter você pra mim Hoje vou me embriagar Tenho motivo pra beber bastante Está fazendo muito tempo que ela foi embora Se eu ficar embriagado E não puder sair daqui Por favor ligar pra ela Diz que ela é culpada Se eu me encontro aqui Música Música Os Crepinho Top De chorar estou cansado, não posso chorar mais não Meus olhos estão calejados, enxugar prantos em vão Se ajudasse o meu pranto, falarei a um ribeirão Mas eu aprendi um jeito de aliviar o meu despeito Aperto o pinho no peito, chore por mim violão O pranto come em meu rosto, mas nasce no coração A causa do meu desgosto é uma velha paixão Que deixou dentro de mim a marca de gratidão O homem apaixonado que está sempre magoado Neste pinho abraçado, chore por mim violão Anoiteço e amanheço com a mesma solidão Eu acho que não mereço sofrer tanta julgação Pagaria qualquer preço, pra não ter desilusão O que acontece comigo até pode ser castigo Chorar mais eu não consigo, chore por mim violão De chorar estou cansado, não posso chorar mais não Meus olhos estão calejados, enxugar prantos em vão Se ajudasse o meu pranto, falarei a um ribeirão Mas eu aprendi um jeito de aliviar o meu despeito Aperto o pinho no peito, chore por mim violão Os caifinhos é top Seria tão simples por uma pedra em cima desse amor Seria tão bom olhar pra você e dizer acabou Mas meu coração te quer do meu lado Mesmo sofrendo, sendo maltratado Não tem quem segurar um coração apaixonado Eu bebo cerveja Eu bato na mesa Eu grito o seu nome Eu vejo o seu gosto Por todo lugar Eu bebo cerveja Eu fico de fogo Nos fins de semana A minha cama é a mesa de um bar Seria tão simples por uma pedra em cima desse amor Seria tão bom Olhar pra você e dizer acabou Mas meu coração te quer do meu lado Mesmo sofrendo, sendo maltratado Não tem quem segurar um coração apaixonado Eu bebo cerveja Eu bato na mesa Eu grito o seu nome Eu vejo o seu gosto Por todo lugar Eu bebo cerveja Eu fico de fogo Nos fins de semana A minha cama é a mesa de um bar Eu bebo cerveja Eu fico de fogo Nos fins de semana A minha cama é a mesa de um bar Nos fins de semana A minha cama é a mesa de um bar Oscar e Pira Top Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor A menina é linda E seu pai é uma fera Fica no meu pé Onde quer que eu vá com ela Se eu quero um abraço Quero sentir seu calor Ouço a voz do pai dela Tô de olho no senhor Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Outro dia o velho Foi na casa da vizinha E por um momento Deixou a filha sozinha Cheguei de macio Mas ele desconfiou Gritou de cima do muro Tô de olho no senhor Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Seu pai pirou Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Me casei com ela E fomos pra lua de mel Bem longe do velho Parecia estar no céu Bem naquela hora A campainha tocou Atendi eu o pai dela Tô de olho no senhor Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor O velho sozinho A paquera arranjou Agora ele paga Tudo que ele me aprontou Ontem ele estava No mais alto Ação do amor Chutei a porta E gritei Agora sou eu que falo Tô de olho no senhor Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Seu pai pirou Menina, seu pai pirou Onde eu tô? O velho grita Tô de olho no senhor Agora eu me vinguei Agora eu de olho no senhor Eu já bebi demais E não adianto nada Estou sempre sofrendo Ela, mulher amada Nem whisky, nem cerveja Tira-me o pensamento dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda penso nela Vou parar de beber Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Compreendi que é loucura Que a bebida não cura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Tá tão difícil viver A minha vida assim Perdendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela nem liga pra mim Nem whisky, nem cerveja Tira-me o pensamento dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda penso nela Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Compreendi que é loucura Que a bebida não cura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Tá tão difícil viver A minha vida assim Perdendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela nem liga pra mim Vou parar de beber Preciso aprender A conviver com essa dor Compreendi que é loucura Que a bebida não cura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Tá tão difícil viver Tá tão difícil viver A minha vida assim Perdendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela nem liga pra mim Perdendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela nem liga pra mim E ela nem liga pra mim O skype e a topi Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim Esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim Esconderam de mim Mulher é o doce da vida É o perfume da flor É a fruta preferida Do pomar do meu amor Se tem alguém que não gosta Eu provo que é coisa boa Eu namoro as gatinhas E não deixo das coroas Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim Esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim Esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Eu escolher esconderam de mim Esconderam de mim Escreveram de mim Se existir coisa melhor do que mulher Escolher esconderam de mim Esconderam de mim Deus inventou a mulher Coisa igual eu não conheço Se fosse um objeto raro Eu até pagava o preço Foi Deus quem criou o mundo Colocou a mulher nele Se criou coisa melhor, eu acho que guardou pra ele Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim, esconderam de mim Se existir coisa melhor do que mulher Esconderam de mim, esconderam de mim Esconderam de mim, esconderam de mim Esconderam de mim Não se incomode se eu chegar fora de hora Fora de hora eu acabarei chegando Eu vou sair pra curtir umas e outras Amor demais vai acabar me sufocando Não compreendo a sua desconfiança Não dou motivo pra ficar me censurando O seu desejo é que eu fique de plantão Me acostume no fogão e fique em casa cozinhando Não levo jeito para ser um cozinheiro Meus companheiros me esperam nas quebradas Por isso mesmo eu estou lhe avisando Que acabarei chegando lá pras altas madrugadas Por isso mesmo eu estou lhe avisando Que acabarei chegando lá pras altas madrugadas Não se incomode se eu chegar fora de hora Fora de hora eu acabarei chegando Eu vou sair pra curtir umas e outras Amor demais vai acabar me sufocando Não compreendo a sua desconfiança Não dou motivo pra ficar me censurando O seu desejo é que eu fique de plantão Me acostume no fogão e fique em casa cozinhando Não levo jeito para ser um cozinheiro Meus companheiros me esperam nas quebradas Por isso mesmo eu estou lhe avisando Que acabarei chegando lá pras altas madrugadas Por isso mesmo eu estou lhe avisando Que acabarei chegando lá pras altas madrugadas Por isso mesmo eu estou lhe avisando Que acabarei chegando lá pras altas madrugadas 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 Que acabarei chegando lá pras altas madrugadas